Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos aprender 10 expressões usando Go. Então, let's go! How is it going? How are the things going? What's going on? O que está acontecendo com você? Everything is going amazing. Tudo está indo muito bem. My classes are going great. Minhas aulas estão indo muito bem. What's going on here? O que está acontecendo aqui? Is something going on? Tem alguma coisa acontecendo? Are you going crazy? Você está ficando louco? I think I'm going bald. Eu acho que eu estou ficando careca. My hair is going gray. Meu cabelo está ficando cinza. Can I use your pen? Oh, of course. Here you go. Posso usar a sua caneta? Claro. Aqui está. Very good. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor do Seu Inglês. E também nos siga no Instagram Melhor do Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço. And see you next class.